eu acho que é o B15 é nome galera? é galera, não teve como não viu tive que trocar o radiador ai ta a beira do anel ai não teve descanso não viu galera por um lado eu to feliz que o caminhão é caseiro o meu radiador pepinou mesmo esquentou tudo mas por outro é 1.100 né galera peguei dinheiro emprestado ai não paguei nem o freio daquela vez mas Deus pro verá né galera por um lado foi ótimo que vou ter o radiador novinho mas Deus pro verá Deus sabe o que faz ai correr atrás do prejuízo que ta montando ali é beleza galera?